O comando de policiamento ambiental no combate a caça e pesca predatória e também a demais crimes ambientais, além disso também as aglomerações, feriado, calorzão, o pessoal quer ir para a beira do rio, beira do lago, juntar muita gente, não pode. Pois é, três ações em três cidades diferentes. A primeira, em Goianésia, 23 pássaros estavam em situação irregular, várias espécies e foram apreendidos pelo pessoal do policiamento ambiental. O capitão Clayton vai contar para a gente aqui o que aconteceu. Boa noite, capitão. Boa noite, Branquim. Boa noite, Silvier. Realmente, o comando de policiamento ambiental, através das suas unidades subordinadas, nesse caso, a companhia lá de Goianésia, ela tem feito diversas operações na região norte e centro do estado. Então, numa dessas fiscalizações, conseguiu chegar a esse local, nesse criatório aí de pássaros, onde mais de 29 pássaros, passariformes, estavam sendo criados de forma irregular, né? O termo foi lavrado, esse pessoal vai responder, os pássaros foram destinados para a destinação correta? Então, o que que acontece? Esses pássaros, eles foram recolhidos e foram encaminhados para o CETAS, centro de triagem de animal silvestre, e então, a pessoa que estava criando lá, ela vai responder a um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de caça, ou, na verdade, de caça e ter o animal silvestre em cativeiro. Pois é, também na região norte do estado, dessa vez, em Uruaçu, o pessoal do policiamento ambiental pegou um pessoal lá com rede para pesca predatória, duas espingardas e, olha só, 10 quilos de pescado e também 3 quilos de capivara, que é um animal silvestre, não pode ser caçado. Inclusive, né, Capitão, os animais que podem ser caçados, que eu sei, é que não são fauna invasiva, no caso, só o javali, não é mesmo? É, são animais exóticos, né? Que eles foram introduzidos de forma irregular na nossa natureza. Então, no caso, o javali e outros animais também, eles são permitidos a caça, mas dentro da... que esteja com a licença, desde que esteja totalmente regulamentado. Mas, nesse caso, não era. Era caça da capivara, um animal silvestre aqui da nossa região e também pesca predatória. O que vai acontecer com esse pessoal? Esse pessoal, eles vão responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e caça e pesca predatória, né? Então, eles foram lavrados flagrante contra esse cidadão aí, reforçando justamente isso, Branquinho, que as espécies da nossa fauna, elas não podem ser de maneira nenhuma aprisionadas, nem serem capturadas, nem serem caçadas, né? Pois é, agora, olha só. Ainda na região norte do estado, dessa vez em Águas Lindas, o pessoal conseguiu aprender com uma turma lá, que estava pronta para caçar, inclusive com animais já caçados. Olha só, sete munições intactas, calibre 22, duas munições de calibre 28, uma rede de pesca de 40 metros, um tamanduá mirim, olha só que maldade, já abatido, 49 piranhas, 16 cachorras, piranhas e cachorras, no caso, são peixes, dois bicos de pato e um abotoado. Muita coisa, né, capitão? É, realmente, nós temos intensificado, e essa ocorrência, vale destacar, é do Grupo Tático Ambiental, que está em todo o estado, desempenhando ações, abordagens, fiscalizações, policiamento na zona rural, né? Justamente na intenção de combater a criminalidade e também esse tipo de crime, que é caça e pesca predatória. Realmente vem colocar e vem defasar a nossa fauna e nossa flora no cerrado, que a gente já tem tantos problemas, né? Agora, olha só, para encerrar, Silvio, essa sensação térmica gostosa, de mais ou menos 40 graus, umidade relativa do ar, abaixo de 20%, calorzão danado, O feriado de 7 de setembro, independência, muita gente, capitão, quer descer aí para a região de lagos, região de rios, pode até descer, mas aglomerar não pode, né? É, nós temos que ressaltar, Branquinho, que nós estamos ainda em vigência do decreto de situação de emergência na saúde. Então, continua valendo as regras para contrárias à aglomeração. Então, nós vamos continuar, principalmente nesse feriado, o Comando de Policiamento Ambiental estará fiscalizando as regiões turísticas do Estado, as regiões de rios e lagos, que são os locais com maior aglomeração de pessoas durante o feriado. Então, nós ressaltamos essa situação. Obrigado, capitão. Então, pessoal, ó, feriadão, vamos ficar ligados, não é hora de aglomerar, não. Situação de emergência no Estado de Goiás, sei que o calor está grande, mas nessas regiões, quem for se arriscar a viajar, por favor, não juntar muita gente.